Antes de chamar o próximo item, informo que o item de número 26 foi retirado de pauta. Item 23, processo 48.500, 37.46.2015 e 55. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a emissão de resolução conjunta que estabelece procedimentos para outorga de direito de uso de recursos hídricos para aproveitamentos hidrelétricos em operação comercial em cursos d'água de domínio da União. Diretor-relator, Dr. Andra Pitoni. A Lei nº 90.74.95 estabelece normas para outorga e prorrogação de concessões e permissões de serviço público. A Lei nº 94.33, de 1997, dispõe no artigo 12 que estão sujeitos à outorga pelo poder público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos e, no inciso 4º, aproveitamentos do potencial hidrelétrico. A Lei nº 99.84, de 17 de julho de 2000, estabelece no artigo 7º que a ANEL deve requerer à ANA a prévia obtenção de declaração de reserva de disponibilidade hídrica quando da licitação de concessão ou da autorização de uso de potencial de energia hidráulica. O Decreto nº 36.92, de dezembro de 2000, estabelece no artigo 23 que a ANA e a ANEL deveriam emitir resolução conjunta estabelecendo em careta temporária e transitória os procedimentos a serem adotados para dirimir DR e DH e outorga de direito de uso de recursos hídricos para explorar potencial hidráulico. A resolução da ANA nº 131, de 2003, dispõe sobre os procedimentos referentes à emissão da declaração de reserva de disponibilidade hídrica. E, em 11 de janeiro de 2013, foi emitida a Lei nº 12.783, que estabelece que as concessões de geração de energia hidrelétrica alcançadas pelo artigo 19 da Lei nº 974.95, poderão ser prorrogadas a critério do poder concedente, uma única vez por 30 anos. A portaria do Ministério, de 17 de abril de 2013, de nº 123, estabelece diretrizes para a licitação das concessões de geração que não foram renovadas nos termos da Lei nº 12.783. A resolução da ANA nº 131, de 2003, não define os procedimentos quanto às outorgas de direito de uso de recursos hídricos para aproveitamentos hidrelétricos objeto de nova licitação. E, diante da ausência de procedimentos para obter essas outorgas de direito de uso de recursos hídricos para aproveitamentos hidrelétricos abarcados pela Lei nº 12.783, a ANA e a ANEL concluíram pela edição de novo regulamento que trata dessa questão. E, por meio da nota técnica nº 3, 2015, SRE-ANA, de 9 de setembro de 2015, a SCG e a SRG, em conjunto com a Superintendência de Regulação da ANA, elaboraram proposta de regulamento conjunto entre a ANEL e a ANA, de forma a estabelecer procedimentos para outorga de direito de uso de recursos hídricos para aproveitamento hidrelétrico em operação comercial com curso d'água de domínio da União, é o relatório. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427.96. Nos termos do artigo 7º da Resolução ANA 131 de 2003, os detentores de concessão e autorização de uso do potencial de energia hidráulica, cujas outorgas haviam sido expedidas até 11 de março, esses foram dispensados à solicitação de outorga de direito de uso de recursos hídricos. Essa dispensa ocorreu porque esses atos já abrigavam a outorga de direito de uso de recursos hídricos até a data dos respectivos vencimentos. A Resolução da ANA 131 de 2003, contudo, não previu procedimentos para obter outorgas de direito de uso de recursos hídricos para aproveitamento hidrelétrico que foram objeto de nova licitação ou prorrogação após 11 de março de 2003. E a Proposta de Resolução Conjunta, estudada pela Superintendência da ANA e da ANEL, deve refletir, então, as expectativas atuais e futuras do uso múltiplo por meio de emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos. Também foi adotado como premissa que a emissão da outorga de direito de uso de recursos hídricos dos aproveitamentos hidrelétricos deve ser feita por bacia ou subbacia hidrográfica. E a proposta define, então, um cronograma para solicitar essas outorgas conforme a Tabela 1, que considera o andamento do estudo de análise na ANA, em conjunto com o ONS, relacionando as regras operativas das cascatas de aproveitamento, bem como a somatória de potência instalada nos aproveitamentos hidrelétricos já existentes. E a Tabela 1 apresenta, então, um cronograma proposto de solicitação. São zinas como o Grande Pardo, Paraíba do Sul, São Francisco e já tem a data, tendo em vista, já considerando a sua data de vencimento. Eventuais exceções a esse cronograma ocorrerão no caso dos aproveitamentos hidrelétricos que participarão do leilão de outubro, que está na Relatoria de Doutor Jurosa. Esses deverão solicitar a outorga do uso de água em até 180 dias após a assinatura do contrato de concessão, uma vez que não haveria tempo hábil previamente ao leilão para encaminhar o pedido de outorga de direito de uso do recurso hídrico e analisar e emitir a outorga por parte da ANA. A nova resolução conjunta não apresenta procedimentos para emitir nova outorga de direito de uso da água, no caso das outorgas de autorizações, uma vez que não há comando legal que trate de renovação dessas outorgas. E os documentos que serão exigidos para solicitar as outorgas de uso, consideram a avaliação realizada pela ANA, que dispensou análise relativa à implantação das barragens, uma vez que esses empreendimentos se encontram construídos e em operação. As superintendências concluíram que a emissão dessa resolução conjunta era o instrumento regulatório adequado para definir diretrizes e...